Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E esse vídeo é lá do canal do Cronosfera, onde eu estarei vendo aqui um tema interessante. Girem nos comentários pra reagir a seis animes que o protagonista morre. E eu já tenho um aqui na minha cabeça que, né, isso daí é certo. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Já vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E se você é novo no canal ou nova, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Reita já sabe o esquema de espada do negão. Tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Vocês perceberam que o tubarão agora tá falando, tá com dente, né? Porque, né, os reiters tão vindo aí, tão ajudando pra caramba, né? O canal tá tendo, né, um engajamento bem legal aí. Então, muito obrigado, continua aparecendo aí mesmo. Falar um merda, porque ele precisa, né, comer. Agora mais ainda que ele começou a falar, né? Então, ele fica com mais fome ainda. Então, tá tranquilo. Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto, para o reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje, meus amigos, para a gente falar sobre destruição. Dona Angústia, protagonistas que morrem em seus animes. Depois da vinheta. Cara, é o seguinte, é impossível não pegar spoiler com esse vídeo aqui, certo? Então, já estão avisados. Assistam por sua conta em risco. Mesmo assim, sempre que eu falar o título do anime no começo, eu vou colocar o botão de spoiler para você não pegar detalhes sobre o spoiler. Mas, ainda assim, vai pegar o spoiler necessariamente, porque eu vou falar o nome do anime. E se é o protagonista, é meio que óbvio, né? Quem morre. Então, enfim, sua conta em risco totalmente. Para começar, vamos falar, claro, de Jojo. Acho que Jojo quase todo mundo já conhece. Então, o que acontece? Estamos falando aqui da parte 1 do anime. Maravilhosa, Jonathan. Incrível, cavaleiro, gente fina. Musculosíssimo. Mais musculosíssimo ainda. Bração, assim, quadrado, tudo. Jonathan é um personagem bem incrível do negócio. O cara mais gente fina. E meu Jojo favorito. Não acho que seja o melhor personagem, mas meu Jojo favorito. Várias vezes a gente já comentou sobre esse momento aqui. O meu Jojo. Foi bastante inesperado para mim. É o segundo Jojo. Porque ele acontece depois do fim do anime, né? Teve toda a jornada do Jojo descobrindo o Ramon, dele treinando o Ramon, dele ficando mais forte, enfrentando os caras lá brabos, os zumbizão brabo. Aí depois vai lá e enfrenta o zumbi vampiro, vai no... Enfrenta o Jill. Luta contra o Jill. Quase morre lutando contra o Jill. Mata o Jill. Corta ele no meio, toda aquela coisa. E aí tudo ficou na paz. Ele conseguiu finalizar o Jill. Estava tranquilo com sua esposa. Queria viajar o mundo, ia sair de lá, passear por aí. E a desgraça chegou. Jill não tinha morrido, estava junto com aquele desgraçado lá baixinho, que estava carregando a cabeça dele. E eles fizeram uma emboscada absurda para poder matar o Jonathan e pegar o corpo dele. E eles meio que conseguem fazer isso, né? Por conta da situação que está num barco no meio do alto mar, o Jonathan simplesmente precisa se sacrificar para poder segurar o Jill para que ele não fuja e o barco vai ser destruído. E a cena linda, belíssima, eu sempre falo isso. Cena linda, maravilhosa. O Jonathan está lindo demais nessa cena com essa iluminação assim do fogo brilhando ao longe enquanto ele está lá sem vida segurando a cabeça do Jill. Eu não acreditei quando eu vi essa cena, na moral. Death Note é outro, bastante conhecido. Quase todo mundo já assistiu Death Note no mundo. Quase todo mundo sabe do que acontece no final do negócio. A morte mais do que justa. Eu assisti, eu acho que umas 5 ou 6 vezes Death Note de tão bom que foi. Eu assisti a dublado, tá? Não me julguem, por favor. Eu gosto muito de anime dublado, tá? Quando é bem dublado. E esse daqui não é diferente. Foi muito bem dublado. Gostei pra caraca. Por isso que eu assisti umas 5 ou 6 vezes. De Yagamiraito. Yagamiraito morreu foi pouco. Morreu foi pouco pelas coisas que ele fez. Todas as coisas absurdas que ele gerou naquele mundo ali que ele tenta se justificar. Eu gosto, eu estava assistindo esse episódio e eu gostei bem mais do que as outras vezes que eu assisti. Talvez eu reassista a segunda metade do Death Note e talvez eu goste mais do que eu tenha gostado das outras vezes. Por isso que eu tenho na pegada do Nier. Olha só, o Nier que eu sempre critiquei. Eu gostei dele aqui. Porque ele é muito pontual em descaracterizar e destruir o pseudo-discurso do Kira. Não, olha só. Agora a criminalidade desceu 70% por todas as coisas que eu fiz. Olha, fazendo poses, careta, se mexendo bastante, que é uma característica bem comum de o personagem estar ali inquieto, tentando mostrar... O Nier fala, ah, tá bom. É, pena que não. Na verdade, você é só assassino mesmo. Você matou um monte de gente por aí, um monte de gente inocente no meio desse percurso e você não tem direito algum de julgar qual a punição que as pessoas têm que levar. É, eu achei muita sacanagem ele matando lá os... Foram os policiais, se eu não tô enganado. Teve um outro lá, o tal de Ray Pembert, né? O cara era brabo. Ele só tava investigando. Enfim, eu vou parar de falar aqui porque senão vai ter gente que não viu aí, vai tomar spoiler. Mas ele fez muita sacanagem também. Ele tinha esse discurso aí que realmente tinha lá contra os bandidos, que o mundo tava uma merda e realmente tava uma porcaria, mas ele não colocou só bandido nessa lista dele, não. Então, mereceu. Você é só um moleque idiota com uma arma perigosíssima na mão. Ah, meu amigo! Que coisa linda, maravilhosa. E o jeito que ele morre por si só, né, digno. Ele que aceitou um poder absurdo pra matar as pessoas, morre por aquele mesmo poder da mesma forma que ele matava todo mundo. Quando era moleque, quando eu assisti, vendo ele passando por do sol, assim, olhando pro Ryuko, falava, não, Ryuko, ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda. Ajuda o Nier. Tinha que ter ajudado o Nier antes. Tem um outro anime que eu não me lembro de ter falado aqui no canal antes, que é Akamega Kill. Akamega Kill, no seu lançamento lá em 2000 e... Assistia, tá, gente? Assisti, olha... Bem que falaram, assistia dublado. Muito boa a dublagem. E, mano... Ai, pai, deixa eu parar de falar aqui se não chorar. 2014? Ficou muito famoso por conta desse acontecimento. Olha só, Akamega Kill é um anime... É um anime... Akamega Kill tava ali na origem dos animes... violentos, Ed. Talvez. Ele é menos Ed. Ele não é Ed, tão Ed. Mas ele é... Olha só como somos um anime shonen sério. As pessoas morrem. Desde o primeiro episódio, né, que inclusive o comecinho é bem legal. Eu gosto de várias coisas. Eu também gostei muito. A questão é, a protagonista, Tati, que a gente acompanha a história inteira, tá ali, né, tentando trazer a justiça pro mundo, se alia com os Knight Riders, que sabem a verdade, a surger, a corrupção por trás do governo, e tentam mudar isso. No final ali, a gente tem aquela situação que o imperadorzinho lá, o reizinho, tá controlando uma armadura gigantesca, que parece o Ays, né, o Momonga, e ele tá meio que descontrolado e tá atirando no próprio país, tá matando as pessoas, enquanto tenta lutar contra o protagonista. E que vai lá e se transforma, vira um passarão, um morcegão dourado, faz a zona, atravessando o bicho, aí segura aquele bicho gigante, atravessa ele no meio, Aí tem um erro de cálculo, um erro de planejamento de luta. Porque ele atravessou aquele bicho gigante e matou aquele bicho gigante, quase morreu pra fazer isso, e aquele bicho gigante é um bicho gigante, certo? Imagine que as casas pontas de lápis Nossa, que dor de fazer isso, eu nunca vou fazer isso de novo com lápis. Ele vai cair, ele vai matar tudo, tem macho. O Tatsumi corre, pra tentar segurar, e o Tatsumi é o tamanho da ponta de lápis. Aí ele dá uma evitadinha, segurada, e vai sangrando, e vai entrando pedra no corpo dele, pá! Cai no chão morto. No penúltimo episódio do anime, ele morre antes do anime acabar, e ele morre ali mesmo. Poxa, cara. Quando eu assisti esse anime, eu achei que a Kami seria a protagonista, aquela que apareceria bastante, mas na boa, eu particularmente não achei que a Kami apareceu tanto assim, pra mim ela apareceu pouco, assim, ela, poxa, se mostrou uma excelente espadachinha e tal, excelente lutador e tudo mais, mas quem aparecia muito, quem roubava a cena sempre, era esse garoto, então ele é o protagonista pra mim. Tudo bem que tem a Kami aqui, porque é ela que, né, eu não vou falar aqui, porque enfim, mas eu gostei, eu gostei pra caraca. Cowboy e Bop, anime incrível, maravilhoso, que todos vocês deveriam ter assistido, também tem a inevitável morte do protagonista, que é o Spike. Por mais que ele não pareça exatamente o protagonista, ele é o protagonista. A morte do Spike era praticamente previsível, você meio que começa o anime já sabendo. Eu vi esse anime na Locomotion, um canal que é, um canal falido igual a manchete. Ixi. Já sabendo que ele vai morrer por conta do clima do anime, por conta da angústia, por conta do pesar dele, por conta dele estar disposto a qualquer coisa pra conseguir a sua vingança, e geralmente as pessoas que estão dispostas pra esse tipo de coisa se vingam, depois morrem, porque elas já conseguiram realizar o seu sonho, seu objetivo de vida, então acabou por ali. E é isso que acontece, né, depois do anime mostrar várias outras histórias, o Spike entra ali naquele arquinho dele pra encontrar o... Eu ia falar Vim Diesel, esqueci o nome do cara, é o Vim... Vim... Puta, como que é o nome dele? Vins... Vincent, não, Cilent. Vim... 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 Eu não vou lembrar o nome dele! Finge que é Vincent, ele encontra o Vincent, vai lá, mostra que é lutar contra ele, ele tá lá com a arminha dele, o Vincent tá lá com a espada, e sai naquela luta incrível até a morte, até que os dois morrem, cai no chão e... Esse é o resumo... O resumo rápido da história de Kawaii Bop. Eu vou gostar muito desse nome, não. Zankyo no Terror foi o anime que eu fui assistir pra poder fazer esse vídeo aqui, né, eu sabia de... Eu acabei sabendo de acontecimentos, aí eu não tinha assistido ainda, e... Né, enfim... Estamos aqui. Zankyo no Terror conta ali a história de dois meninos que tem um passado misterioso, e eles acabam promovendo um ataque terrorista contra Tóquio, mas a questão é que, no final das contas, a gente descobriu que teve um passado triste dos dois personagens, do sofrimento que eles passaram antes, que ninguém ouvia eles, que eles queriam passar uma mensagem, né, nunca mataram ninguém, então não era exatamente um ataque terrorista, era só manifestação pra chamar a atenção das pessoas e destruir prédio velho. E no finalzinho, por mais que você ache que agora as coisas se acertaram, né, depois de eles terem destruído a bomba nuclear lá no espaço, no espaço, lá no altão, pá, todo mundo perdeu acesso à tecnologia, as pessoas voltaram, as suas origens são pessoas, são seres humanos, novamente, eles estão lá tranquilos, correndo, brincando, bebendo água no parquezinho, e as coisas não ficam mais bonitas, ou pelo menos não tão bonitas, né, o investigador descobre onde é que eles estavam, por conta da história deles, etc, e aí chega o governo norte-americano com helicópteros fortemente armados, e porque eles não querem se envolver, não querem que sobe pra eles, pá, já mata um. Nossa. Aí o investigador japonês falou, não, calma aí, calma aí, deixa eu falar aqui, cara, aquele cara com o detonador pode explodir tudo lá, não sei o que, aí ele conversa com ele, ele fala, não, não se preocupa, porque a mensagem de vocês vai chegar. Um anime interessante, um anime interessante, um anime que eu recomendaria pra vocês assistirem, caso vocês terem assistido isso aqui, sem ter assistido, mesmo sabendo do final, ainda assim, é uma construção interessante de dois personagens querendo mandar uma mensagem de que estão vivos, mesmo que tenham sido ignorados desde o nascimento. Interessante, interessante. Agora, um que não é tão interessante assim, embora seja, eu sou uma pessoa que gosta um pouco, embora saiba que é terrivelmente ruim, que é Darlene, The Friends? Darlene, 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 anime começou daquele jeito, é o mundo, terra destruída, as pessoas vivendo em pequenas cúpulas, e aí a gente evolui disso pra os bichos que a gente luta, que são do subterrâneo, na verdade, são os antigos donos da terra, e as pessoas que nos comandam são alienígenas que estão tentando anexar o nosso planeta e as formas de vida ao seu próprio ecossistema, destruir tudo, etc. Agora a gente vai lutar contra eles no espaço, depois de atravessar um buraco negro na Via Láctea. Interessante. Nossa. Pena que não fizeram muito bem isso, mas isso eu acho realmente muito interessante. O ponto é que, no final das contas, toda aquela amelação, todo aquele falatório, o Hiro e a Zero Two, não tinha uma outra, não existia desde o começo do anime. Mas eu não assisti até o final. Você assiste os primeiros cinco minutos do anime, você fala, tá, esses dois personagens vão morrer juntos, vão morrer juntos fazendo alguma coisa, e vai ter a frase dizendo que agora somos um passarinho completo. Porque sempre tem o passarinho que voa com a asa só, aí depois ele encontra não sei o quê, e os bichos voam com as duas asas, todas aquelas analogias que são meio que descartadas dentro do percurso do anime, mas no final das contas, eles vão lá lutando contra os bichos na sei lá que galáxia cristão, explodem uma bomba nuclear gigantesca dentro do outro planeta, e não matam aquela forma de vida, porque eles são imortais. Eles se sacrificaram pelo nada? Tudo bem que eles vão adiar um pouco, porque os bichos vão reunir uma energia de novo, e depois tentar anexar os seres humanos. Ah, darling, poderia ter sido coisa boa, poderia, poderia. Eu quero saber de você. Não, 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 não quero saber não. Não quero saber de você, nenhum outro anime que o protagonista morre, então não deixa nos comentários, porque, né, tenta criar um ambiente aqui sem tantos spoilers, por mais que esse seja um vídeo com spoilers do começo ao fim e qualquer pessoa, pelo menos a Thumbnail dá uma segurada. Thumbnail dá uma segurada. É isso, não quero saber de você nada. Quero saber de você como foi o seu dia. É isso, quem tá assistindo até agora, comenta aí como é que foi o seu dia. Você teve um bom dia, você não teve um bom dia, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos bons. Parou de cair. Tchau pra vocês. Bom, o protagonista que eu achei que sabia, na verdade eu não achei, né, eu sabia que nem aparecer, porque eu acho que é muito óbvio, esse daí toda hora, quando morre, aparece, morre, aparece, espera de dragão, e você já sabe de quem eu tô falando. Mas esse daqui me lembrou muito, exceto esse último, dos dois garotos, no caso, né, os outros eu cheguei a assistir, não, melhor, o Darn the Franks também eu não assisti, pelo menos não todo ele, eu assisti os primeiros episódios, nem até qual, mas eu assisti. Mas eu achei muito legal aqui a lista, e tá de parabéns aí, o trabalho do Guto, como sempre, tá? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o react do Negão, beleza? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu. Meu, já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso, peraí, deixa eu mostrar pra você o canal aqui, o cara do Negão, o meu parceiro, o meu alixone na área, blá 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 blá, deixa eu passar aqui, ih, caraca, peraí, tá aparecendo um hentai aqui, deixa eu tirar essa merda aqui, ah lá, agora sim, Alexandre e Maria! Bebe!